O adjetivo vivasso é utilizado para descrever algo ou alguém que é cheio de energia, animação e vitalidade. É como se houvesse uma chama interior que faz com que essa pessoa ou coisa brilhe intensamente. Uma pessoa vivassa é aquela que transmite uma energia contagiante, que está sempre pronta para enfrentar desafios, explorar novas oportunidades e aproveitar a vida ao máximo. Ela é cheia de entusiasmo e motivação, contagiando aqueles ao seu redor com sua alegria de viver. Além disso, algo vivasso também pode se referir a algo que está em constante movimento, agitação e dinamismo. Pode ser um evento, uma festa ou uma cidade que está sempre pulsando com atividades, surpresas e novidades. É como se houvesse uma energia palpável no ar, criando uma atmosfera vibrante e estimulante. Ser vivasso não significa apenas ter energia física, mas também ter uma mentalidade aberta, curiosa e receptiva. É estar disposto a experimentar coisas novas, sair da zona de conforto e buscar constantemente o crescimento e o aprendizado. Uma vida vivassa é aquela que está repleta de momentos emocionantes, aventuras e experiências enriquecedoras. É aproveitar cada oportunidade para criar memórias duradouras, compartilhar momentos especiais com entes queridos e explorar todas as possibilidades que a vida oferece. É importante lembrar que a vivacidade não significa estar constantemente em movimento frenético, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre atividade e descanso, entre estar conectado e desfrutar de momentos de tranquilidade e contemplação. Em resumo, ser vivasso é abraçar a vida com energia, entusiasmo e uma atitude positiva. É estar aberto a novas experiências, aproveitar cada momento e viver com intensidade. Que possamos cultivar essa vivacidade em nossas vidas, espalhando alegria, inspiração e vitalidade por onde passarmos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto